Minha família, o ambiente de Kant se encaminha para os seus 400 mil inscritos e só falta você se inscrever e ativar o sininho. A propósito, deixe o seu like porque o YouTube entende que esse vídeo merece ser recomendado. E ele merece, certo? Vídeos tanto aqui quanto live na Twitch todos os dias às 17 horas. E se você quiser divulgar o seu trabalho, é só entrar em contato no nosso e-mail que está na descrição. Valeu! Saltando em 3, 1, 2, 1, 3, 4! 60 segundos que é a minha modalidade, vou pegando o mic demonstrando minha habilidade. Pega o microfone e eu sou versátil, mano eu sou ágil, demonstro habilidade com uma bola no pé ou um beat na minha mente. Sigo com a minha fé, sociedade tira a dente, cê não entendeu que eu tô na disposição, você vai voltar a banguela pois não treinou o dragão. E eu sigo batendo a asa e eu prossigo, tô na minha casa e é por isso que agora eu vou te dizer, na terra do Mano Flair cê não faz por merecer. E por isso eu trago a referência, mano eu mantenho a cadência, mano eu vario o flow. Eles pagaram por uma batalha de rima, eu só faço um espetáculo, num pouco faço show. Como se fosse apenas um show, o WM ele rima com gula. Cê não entendeu que é só pom pom pom, você desceu pra hora de aventura. O WM já cala o seu fim e por isso que eu sou hip hop, eu sou o Jake, não tô no Tik Tok, quer ganhar batalha então cês Tik Tok. Pega o tocadilho, o WM é sem vacilo, por isso ele te assassina. Esse é seu round de ataque, pensa no round de resposta, o que determina. O MC quem é bom do que é bosta, o MC que acha o desacato. Eu posso perder a voz, mas garanto pra vocês que eu sou o melhor do formato. Ainda tem uma e eu nem consigo respirar. Eu perco pra você não, eu perco pro meu ar. Cê não entendeu que é seu argumento? Isso foi fantástico. Fala, Murichô. Até a esvemecer o ar que 5 elementos. Pega o 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 Pega. Até eu entender que, mano, eu era teu. Porque eu não acreditei em mim, não acreditei no lugar que o Jota cresceu. Você ganhou de um parceiro e disse lá no nacional que cê prefiria eu. Cuidado com as coisas que cê pede para Deus. Porque ele traz da pior forma, ele traz depois e ele contorna. Tipo Deus, eu perdi o estadual, mas minha vida ele transforma. Eu perdi minha amiga naquela semana, então eu trouxe a profecia. Então o estadual foi a menor coisa que eu perdi naquele dia. Você não tem de lhe liga, eu não sei se essa porra é uma briga. Eu tô aqui na fadiga, eu tô aqui pelas meninas. Eu os mando pela minha mãe, pela sua, pela minha. Tipo o Michael Jordan, eu voltei da aposentadoria só pra ganhar essa liga. Nós estamos de volta, eu quero tipo me escoltar. Tu está revoltado, Jota aqui, acha que ganha do Jota. Mas eu percebi seu despreparo, por isso que eu trouxe o abismo. Eu percebi todo o seu amparo. No seu olhar eu vejo nervosinho, só que eu também tô nervoso sim. Mas eu não alivio usando o cannabis. Eu alivio o sistema nervoso quando eu vejo as portas que Deus me abre. Eita! Na verdade, quando eu vejo as portas que Ele me fecha. Porque isso não deixa de ser Deus. A porta é sua e a hora é reta. Mais uma Jota! Mais uma Jota! Tipo a minha mãe vem nas contas pagando, ela me fala mais uma Jota. Tipo a minha mina me dá um abraço e ela fala mais uma Jota. Tipo você apanhando aqui no palco, ela fala menos uma Jota. Ave Maria! Fala, Metai! Como é que tá? Literalmente, até porque eu venho te assassinar de sangue quente. Mesmo você sendo um soldado da tropa da Ventes, é porque eu o cara com o maior bucho que tá na frente. Adão do Big Mather, não sei o que vai falar, as referências que eu estudo, preferem nem buscar. É uma vergonha de admitir o quê? Estudar é uma forma de também fazer você crescer. Você evoluiu, falou sobre subir a montanha. Parceiro, eu já subi a caminhada de forma estranha. E você deu de cara com o Bigão, no topo da montanha. Eu não viro bode, eu viro ermidão. O próprio mago, dos sete caminhos, dos cinco caminhos, você procura o sábio. Até parceiro, deixa eu te falar, não me ponho como bode, as pessoas que me corocaram lá. Me viro na aldeia, com as rima nervosa. Me viro na FMS, com o verso em prosa. Me viro ganhando o Ana Rosa, na lista que eu sou top 1. Você é mansão honrosa. Você tá entendendo? É a nossa diferença. Até porque eu sou bem maior do que você pensa. Os títulos não me colocaram aqui. Mas alguém tem que fazer rima, então que seja o MC. Não quer falar ao Léo, que cumpre seu papel. Melhor sem ir embora, acho melhor chamar o Néo. Na última tava empatada, e aqui nós vamos. Ganhei o nacional, pelo visto desengatamos. Tira ele da resolução, chega, chega. Sua ali no palco. Ele chegou, falou do pelourinho, vou. Cante, me faça um favor. Vou ser obrigado a te expor. Ele quer acelerar, pra dizer que ele é malaco. Diz que cê foi no pelô. Sai de lá, todo pintado, de branco. Quem põe? Pô, não coloca o nóis. Cê sabe, eu tô matando, utilizando a minha voz. Que que é um speed flow, pra quem cola e faz um show. Olha a dor na minha voz, é o que ele chamou de flow. Isso que eu faço, a gente guia. Esse cantadinho eu não tava esperando, tá? Que cê está na Bahia. Então, negrão, desenvolvendo sua cara no chão. Batendo, 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 batendo. Aí foi difícil. Aí foi difícil, hein? Aí foi difícil, hein? Mas que rima muito chata Ele só fala, mais uma jota Fui pra Brasília, fui pra Salvador Porque na minha vida abri mais uma porta Mas que cara chato E é por isso que eu vou ter que explicar Falou que a Bahia construiu São Paulo Isso nem vai ter como eu refutar E você gostou tanto das edificação Que eu pude te avistar Que você gostou dos prédios, abandô a Bahia E hoje mora lá Cê tá entendendo, rapaz? É por isso que agora eu mato o povo Quando que você vai colar na torre Quando você cola de novo Porque não cola J.A. foi sucesso em São Paulo Por isso que eu bato no calo Esse cara acha que faz zima Mas é até um talo J.A. fez sucesso em São Paulo Mas ele voltou pra Bahia J.A. fez sucesso em São Paulo Mas ele mudou pra Bahia Na verdade ele tá na Bahia Não mudou porque ele é cria Pra mim você é quase paulista Trocou sua cidadania Corpo Por isso Vai tomar no seu corpo Maravilhoso Cê é de lá que veio É pra lá que vai Cê é de lá que veio É pra lá que vai Cê veio de Simões Filho, respeita o pai Porque você vai pra casa do caralho Cê é de lá que veio É pra lá que vai Cê é de lá que veio É pra lá que vai O Black é de Simões Filho, respeita o pai Se tu for pra cima os filhos Cê não volta nunca mais JP, cala a boca Cê nunca me vi na louca Meu Deus do céu Tá de rebuque Ele chegou até falou Do Jahaluk Na Napa O Black muda o mapa Ele citou o Japa Japa já foi pro estadual E você JP Eu perdi com 13 Cê já foi pro nacional Simples assim E a carta 2x0 Simples assim Nunca ganhou de mim Nunca ganhou de mim O eterno freguês O cara tem a cara de pau Tem a pachorra De De mandar Uma punch dessa E em seguida falar Simples assim Simples Só se for pro Black Tá doido Esse moleque é Desumano rimando Isso aqui foi maluquice Simples assim Ele citou o Japa Japa Já foi pro estadual E você JP Eu perdi com 13 Cê já foi pro nacional Simples assim E a carta 2x0 Nunca ganhou de mim Nunca ganhou de mim O eterno freguês Abrei de que nem pra tudo Existe uma primeira vez Simples assim Simples assim Você aprendeu isso agora Simples assim Eu lembro quando eu comecei na quebrada Era só eu e mais um Simples assim A batalha não pagava nada E todo mundo falava Era um rapaz como o Roby Não tinha premiação Boné, camiseta, nenhuma oferenda E hoje eu inspiro o multidós Quando eu tô no palco Sabe que eu sou lenda E cê falou de legendário Mas cê fica pequenininho Porque o meu talento é que é grandão E você é apenas um miãozinho Vai apanhar pra mim pelo povo Vai apanhar porque cê é baba-oço Já que é legendário, eu mato otário Só derrota, pane a pena ver de novo Vale a pena ver direito Eu nem falo dos defeitos Eu não sou nenhum prefeito Mas quando eu rimo Eu faço algo que é mais que perfeito Ele pode ser o Black Fica no time do suspiro O MC é superficial Sou Black Panther, Black Mirror Esse que é você Por isso que o Yung te bate Pra quem não conta tua rima pronta Pode pegar esse chocolate Ele não tá pronto pro combate Sou Scorpion, do Mortal Kombat Que porra é essa? O nome do fuga é Black O comportamento é White Mais um miãozinho Eles pedem mais um miãozinho Eu faço mais um miãozinho Por isso que eu mato o SMZ Esse MC é fraco Vai pra casa do caralho É igual na sua terra Sente lá que veio É bala que vá Última Minha rima era a última Eu faço isso Porque minha rima Ela é puta Que isso? Que ignorância do jovem chucreza Que que é isso? É de Zoa A nação brasileira É o MC que tá em 2020 Eu sou o MC da vida inteira Amém Maria Sem maldade Esse cara sai igual uma barata tonta Sei que ele é o cara do momento Mas repararam que ele chegou com a rima pronta Será que o cara do momento é esse? Mano, eu vou jogar tudo igual o Messi Tô aqui porque eu sou como o cara que merece Sou o cara, mano, que faz prece Então se apresse Porque eu tô rodeado Ele perguntou se você tá se sentindo odiado Claro que eu tô É muito atredo O jurado vota errado E a MC da plateia faz careta Como eu não me sinto odiado Isso daqui é improvisado Sabe, mano, que agora eu não sou tolo É contra tudo e contra todos Porque isso aqui é como Sabe muito bem que eu sou mais um Até porque eu vou no meu caminho Vou dar sem você Vou dar todo o seu filho Minha carreira sozinho Por isso que minha casa nunca cai Samurada é Samurada é A espada é de samurai Sabe bem que o Kandi já se sobressai Tá que com a derrota ele até sai Mas eu vou preparar um bonsai Tô cuidando da minha carreira Dos meus filhos Da minha família Ainda cuido do meu pai Adivinha Você sabe, truta, eu quero que isso se exploda Os caras me odeiam Não gostam de mim Adivinha, eu quero que você se foda Até porque eu sou assim, camarada Você não tá entendendo, isso não é piada Isso daqui é rap feito na hora Truta, isso é uma improvisada Sabe, mano, que eu ando bem Viro nesses caras, você sabe que é bem que bem Quer me atacar, então vem que vem Ele só vou contra o sistema Quando lhe convém Só que eu não Pô, mano, é muito da hora De ver o Black ali, ó Black dele que não aqui, ó O Black curtindo pra caralho Só o Black O Black curtindo pra porra ali atrás Parece que tá até num show Olha lá Viro nesses caras, você sabe que é bem que bem Quer me atacar, então vem que vem Eles só vou contra o sistema Quando lhe convém Só que eu não Black é da hora demais Não tem jeito Olha, esse é mistério é revelação, tá? Esse moleque aí do vídeo é revelação, viu? Tem muito Muito ainda a dizer, hein? Moleque novo tá chegando Moleque novo tá chegando Tá conquistando o teu espaço Tá buscando conquistar o teu espaço E assim Tem um caminho todo aí pela frente Tem um cenário todo aí pra triar Cê sabe que eu gosto minha qualidade Eu sou um branco Que bom é isso? Cê é pra fazer uma guima na hora Cê sabe que eu gosto minha qualidade Eu sou um branco Tô guimando nessa cidade É por isso que eu mostro qualidade Outro me chamando de branco Mas nossa, que novidade Caralho, eu fiquei puto Sinceramente, mana, que eu luto Presta atenção e a rima traga Todo mundo me odeia Foda, essa faculdade dos meus filhos não paga Por que que eu vou me importar? Por que que o rosto pra vocês vão endortar? Cê sabe tudo, cante e sua Se você é de São Paulo Respeita o pavimenteio e as ruas Pelo amor, pelo amor Eu estava antes do Big Mike do Salvador Aí, você é da falha A diferença entre você e eles Eles não mentem pra ganhar batalha Eu dou risada, nossa cara Cê acha que isso é bom? Cê para Ele falou da aldeia É um osaio Graças a minha folhinha Que hoje cê tem salário Ai Tá me tirando? Olha esses caras Cê viu que ele tá falando? Aí Muita treta Que isso, Niel? Como que a live é gravada, pô? Ave Maria Que porra é essa? Ele falou da aldeia É um osaio Graças a minha folhinha Que hoje cê tem salário Ai Tá me tirando? Olha esses caras Cê viu que ele tá falando? Aí Muita treta Eu vou deixando um salve Pro muita treta Sabe bem essa parada É o quinto round E a quinta rima decorada É por isso que a guima é única Viu que pra te espanhar Não citei umas frases da sua música Eles falam que o nome do hype Da satanha famosa é o JP Falam que eu sou um moleque underground Já fui um moleque Mas soube crescer O underground me tornou um homem Mas nem tá perto daquilo que eu vou ser Foi rimando no underground Que eu cheguei aqui Batendo em caras com você Que falam de mim Que falam demais Mas você aumenta o volume Funda-se Eu comecei no bubebe Não foi no tru Não foi com outro clube Sim, eu me sinto gangazuma Zumbi também Alcatune Fui suco já pra te impune Entenda, Moisés não nasceu Com uma casa no clube Um mundo menos no monte Por isso que você se esconde Trouxe rima e trouxe a fonte Trouxe rima e trouxe ponte Tô em Brasília Mas busco o belo horizonte Aqui o horizonte é belo E é por isso que é castelo Horizonte de Brasília é tão lindo Porque do início só enxerga o farelo E eu vou continuar Vou me meditar Pra me levantar Pra mim me montar Eu sou moleque Mas quero mudar E é por isso que eu mato você E hoje é sem cagares Tenho namorada Subi em banho Eu sou moleque De muitas mulheres Aaaaaaaah 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 Fê nas batalhas sete anos Ha Sou uma tartaruga ninja Vindo esgoto Junto com mais três mano E eu já faço falar Que o Japeta no topo Album Onipresente de 2020 Eu tenho minha vida Fui em São Paulo do Alvoroço Eu tenho umas vinte músicas Quando eu não era nada Quem é que me conheceu Quando eu tava famoso Aaaaaaaaaaaah Você falou só de mana no hidraute Tem ruas de em São Paulo Eu sou forte de Sampa Mas na verdade Você ta presa em um labirinto E não adianta trazer a panela Eu não sou a tampa É tua tampa Por isso que você é cuzão E agora eu vim causar uma ilusão Falam que o MC famoso ganha culpa nela Por que há vinte anos Eu vivo sob pressão Aaaaaaaaaaaah Eu sou a minha família Dos meus parente De todo mundo que Viver ausente E é por isso que eu sou inteligente Eles falam que eu sou famoso, mas eu rimo pra caralho Muito mais que um underground, eu quero que tu foda Hoje é gasto e semeio de sopa, isso aqui é um fogão Eu tô calando doce e boca 20 rima e coração, é o que minha campanha na batida Como eu disse, era baiano pobre, não tinha dinheiro pra comida A primeira batalha da vida, a batalha foi só de ida Mas não vou ficar aqui no palco te culpando pelos problemas Ô Matheus, é que tá no meio do vídeo, meu cria, já já eu te respondo aí, valeu? ...da minha vida, poderia reclamar com Deus Poderia falar pros meus das coisas da minha vida O que acontece, o que aconteceu Responde pra ele, ô JP Responde pra ele, ô Big Magro São Paulo é grande, tem holofote, mas lá é cada um no seu quadrado Você acha que eles ligam? Quando dói minha barriga E o que eu tive que fazer aqui, pra pisar no palco aqui dessa liga Ô meu parceiro, isso é batalha de rima na hora Tem quem grita que é fora do eixo e quem faz as rimas do eixo pra fora Aproveita o momento que cê fica abaixo da caixa Tô subindo minhas rimas igual a taxa Porque ele é fora do eixo, eu sou fora da caixa Mais uma, tem mais uma, Zulusão pediu minha rima Igual o PKS quando eu pisei na Colômbia e na Argentina Aê meu parceiro, hoje eu te quebro no meio Faz o seu corre, manda suas rimas Que te estoura triste e o mundo tá cheio Mais uma, tem mais uma Pelo visto ele pediu duas Não dá, devia ser proibido o Big Mike, tá? Devia ser proibido o Big Mike estar na liga Proibido Tá maluco, pô Não dá, pô As point line é muito na alma, tá ligado? Pô, se batalha contra o Big Mike Caralho, você sai depressivo Você sai triste de tanta pancada que o cara Se dá, tá ligado? Pô, mano É foda, mano Olha esse round do Big, mano É um bagulho absurdo, velho É uma oleada atrás da outra Pior que seu pai, mano Pior do que seu pai, tá ligado? Quando você é a pronta Quando você é pequena e a pronta Pior, pô Tá louco? Ô, Paty, coisa boa Obrigado, obrigado Vou pagar a faculdade do Lino Eu tô pronto ver esse ringue Pois minha batalha Eu é tinha certo É tipo estilingue Cê tá bem ligado Que eu sigo aqui Fazendo meu free Como oficiador Múri-média ali Tá ligado que o Múri-média aqui Vou fazer meu free Eu faço minha arte Esse aqui é o Martezinho Falou de T-King Mas eu sou mortal com o Paty Então Vivo fazendo meu free Aumento essa autoestima É o Quero ver rir Mas de você não ouvi rima Tá bem ligado, amigo Eu vou fazer no meu free Quero ver rir Eu sou cidade Tiradentes Quero ver rir Semente Eu sou consciente Tá bem ligado que rima Vou, eu miro Ele quer falar sobre o T-King Go Fighter Ele quer falar sobre o Iashiro Só que eu sou o pastor Valdomiro Esse mano aqui Aqui não me vence Na Iori Incorporado Saia desse corpo Que não divertei Ele tá pensando que eu sou de bombeira Ele tá pensando que eu vim aqui Se vai perder na primeira Acha que eu sou de brincadeira E pra me indicando que ele falou besteira E por isso que eu a dei esse MC Quadrado pra baixo e pra cima Levou a sequência Isso foi muito amissível Mais um mano Mais um mano Não vai dar pra tu Me ajuda Ataque que deu Uma praia Uma tal Uma de f*** Mas Acabou 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 Que que é isso Cara não tem vergonha De perguntar isso ainda Depois de Trezentas milhões De punchline absurda Que que é isso Minha rapaziada Pô O O rimas Compila Eu não posso Deixar de notar Essa Movimentação De câmera De câmera não Né Essa movimentação De foco Que Que além das rimas É Ia pros MCs Em alguns momentos Comemorar E tudo mais As rimas Pô Que bagulho Absurdo Gosto muito Do rimas Compilations Galera Depois vão lá Dar atenção Pro rimas Compilations Deixar em deixar Aquele like Corte Aquela inscrição Estamos chegando Já 1 milhão E 200 mil Inscritos Ô louco Que mas Compila Show Que que é isso Que que é isso Que que é isso Tchau 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 Tchau.